Oi, eu tô aqui, bom no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic League Entertainment Online jogando novamente um T2, nosso Standard Maroto Tô começando a gostar desse formato, esse formato é legal E hoje a gente vai jogar com um deck completamente fora do metagame Que é o Monoblumil, certo rapaziada? É o seguinte, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a versão completa do Monoblumil Porém, o meu amigo Thiago do canal Diário Pernalta já fez outros gameplays no canal dele Se não estão enganados, ele abordou lá a versão Budget, certo? Que não utiliza o Gearhook, então é uma versão mais barata Se você quiser montar o deck pra jogar no FNM aí, o deck é bem divertido E às vezes consegue uns resultados bem legais Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer o deck funcionar hoje Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, primeiramente, o canal do Thiago, certo? Vai tá tudo aí embaixo E também os vídeos relacionados ao Monoblumil que ele fez, certo? E eu devo também agradecer aqui ao Jovem Wood por ter emprestado a conta Se você não conhece a página dele Vai lá dar uma olhada no Facebook Essa altura do campeonato vocês provavelmente já ouviram falar Então vamos lá, tem sorteio, tem notícia, tem muita coisa E não tem maneira mais legal, melhor maneira de você apoiar essa série de gameplays standard Do que indo lá na página dele e deixando um curtir na página Porque ele que tem fornecido esses decks pra gente poder fazer os gameplays, beleza? Agora vamos lá, sem mais enrolações Vamos tentar milar o pessoal aqui com o Monoblumil no standard Ok, nós estamos jogando contra o Sova Essa mão aqui tá ok Eu gostaria de um... talvez um counter de turno 2 aí Ou alguma coisa assim Talvez a gente acabe ciclando esse Aeroglyph Illumination Porque o meu drop 4 no momento eu acho que o... Como é que é o nome disso aqui? Started awake Beleza? Vamos ver o que a gente encontra Encontramos uma instantânea que dá bounce na porra toda Vamos ver o que o nosso oponente tá jogando Pode ser o R-Control, pode ser o Monoblumil, né? Seria muito louco se fosse, mas eu acho que não é não Eu não vou ciclar isso aí não, a gente tá de boa Vamos só fazer isso aqui, passar o turno pra ele Estamos bem, tranquilos Temos 4 lentes, a gente pode conjurar tudo O ideal é se ele se tapar agora Ok, Sunken Hollow Vamos fazer uma ilha Eu não vou fazer aqui o Flame Sanity Porque ele vai dar um counter E a gente vai ficar tapado pra ele poder fazer um drop 4 forte Tipo um Caritas ou alguma coisa assim Tá passando o turno pra gente A gente tem que tentar fazer ele se tapar Estamos encontrando nossos terrenos Que é exatamente o que a gente quer no Mirror de Control Nós não estamos jogando de Control, certo? Eu acho que o Mil é uma estratégia muito mais agressiva que controladora Beleza, resolveu Não temos muito o que fazer em relação a isso Eu posso até tentar fazer um Hieroglypho Illumination Mas eu acho que não vale a pena Poderia fazer em resposta, mas daí cai na mesma Ele fica com 5 Lendes e faz o que ele quiser Vamos tentar fazer agora Nossa vez de comprar 2 cartas Vamos fazer a Land Temos 8 cartas na mão Então a gente pode Tentar Milar 13 dele Ou descartar uma carta mesmo Eu não sei o que eu faço aqui Talvez a gente possa descartar um desse aqui Não tem problema não Vamos descartar isso aqui 8 cartas na mão é muita coisa Mas enfim Faz mal A gente vai descartar isso aqui Aparentemente o deck do cara não tem muita criatura Aí ele vai lá e vai fazer um Drop 6 muito foda agora Tá ligado? O pior é que a gente não tem nenhum Counter na mão Eu vou ter que tentar fazer o Hieroglypho Illumination Para encontrar Essence Cater Ou algo do gênero Vamos lá Ah, foi só falar Quando conjura pode colocar 2 cartas E os seus componentes controlam Do exílio no próprio cemitério Se ele fizer isso ele vai criar 3 Eudras e Saiu Beleza Não tem nada demais aí A gente vai fazer o Hieroglypho Illumination Encontramos um Sensor e um Winds of Reboot Eu acho que esse Sensor não vai ser muito forte daqui pra frente Então a gente já vai aproveitar pra ciclar Encontramos outro terreno Encontramos um Gearhulk azul Vamos deixar aqui aberto O que a gente pode tentar fazer aqui É fazer o Torrential Gearhulk E já voltar esse bicho dele pra mão Mas eu acho que não vale a pena A questão é que nós estamos com 8 cartas na mão Então eu acho que o caminho vai ser fazer isso aqui nele E fazer outro Flying Sanity nele também A gente tá num clock de 5 turnos aqui Mas no próximo turno a gente vai ter algumas coisas bem legais pra fazer Eu acho que essa é o que a gente queria que acontecesse Na verdade ele põe uma Threat na mesa Mas tudo bem Se ele conjurar qualquer coisa por exemplo Já vai começar a se auto-Milar E no próximo turno se ele não tiver um Counter pra isso aqui Eu acho que ele basicamente perde Mila 13, depois Mila mais 13 Depois Mila mais 26 Eu acho que é o suficiente Eu vou bater 4 aí Até porque nós temos o Torrential Gearhulk também Que talvez eu faça na manutenção dele pra ele se tapar Beleza Estamos com 6 cartas na mão Vamos ver o que ele vai fazer Outro Blight Herder Ok Não tem nada aí Não Mila nada Podemos fazer a Ilha E tentar fazer isso já inclusive Voltar essas duas pra mão A gente pode fazer o Gearhulk E voltar o próprio Gearhulk Mas a gente volta as duas cartas dele Na verdade como ele tá tapado Eu acho que é a melhor oportunidade Que a gente tem Pra já meter o Loco E já fazer isso aqui nele Beleza Acho que já era inclusive Menos que ele tenha um Counter Aqui vai Mila 13 13 A gente pode voltar isso aqui pra mão dele E ele Mila 2 Eu acho que é justamente isso que a gente vai fazer Não, vamos ficar de boa Vamos passar o turno Acho que ele já vai perder agora inclusive Porque aqui vai Mila 13 Aqui Mila 26 E aí já era Vamos para o Game 2 Contra uma espécie De... Deu exatamente zero cartas na verdade Uma espécie... Que deck é esse mano? Deixa eu dar uma olhada aqui Aproveitar que a gente Milou o deck dele inteiro É um Reanimator né Essa arte é muito foda Na verdade é um... Um Esper Eldrazi É isso? Um Esper Eldrazi Certo Que que eu devo fazer contra o deck do cara mano Shrine of the Forsaken Gods Tastes Nair É um Esper Eldrazi Eu não conheço a lista Mas vamos lá Eu acho que Serimonials Rejection é bom Essence Scatter Provavelmente é bom também Se é um Esper Jace's Defeat talvez seja bom Think in the Ice não E eu acho que Engulf the Shore também não O que eu não quero aqui Eu acho que Sensor não vai ser tão bom Principalmente porque o cara vai Provavelmente gerar muita mana Hieroglyph Illumination é ok Tem dois disso aqui já O Gearhook eu acho bacana Talvez dá pra tirar um desse aqui Porque as criaturas dele muitas Tem efeito de entrar no campo né Então vamos tentar com essa configuração aqui Beleza O nosso oponente Moligou Nós vamos manter Temos uma carta aqui Mila 5 E alguns drawzinhos legais aqui Se eu ver que eu não vou encontrar Ih o cara Moligou a 5 Se eu ver que eu não vou encontrar A nossa quarta Land Eu sei lá Ciclo Hieroglyph Illumination No ciclo isso aqui Enfim Começou com uma Chamberlain Vento virada Vamos ver o que nós encontramos Um Glimmer of Genius Beleza Nesse deck aqui Apesar de geralmente O Glimmer of Genius ser melhor né Nos outros decks Como no R Control por exemplo Não é sempre que ele é melhor Nesse deck aqui Porque as vezes o Cycling É exatamente o que a gente quer A gente pode pedir Pra ele Mila 5 aí Talvez seja uma boa Eu prefiro esperar A gente conseguir colocar O encantamento no campo A gente pode realmente O cara Moligou a 5 Então ele não vai ter a mesma Velocidade provavelmente Que a gente Fez um Eater Hub Tá passando o turno Pra gente Beleza Encontramos o quarto terreno Que é muito bom A gente continua aí Comprando uma carta E fazendo o terreno Todo turno Pra gente é ótimo Exatamente isso que a gente quer Ele deve estar jogando Muito em torno De anulações aqui Certo Fez um Sunken Hollow Belezinha Passou o turno Encontramos o Essence Cater Que é ótimo No final do turno dele Eu acho que eu vou dar Um Glimmer of Genius Por mais que eu tenha Que descartar No turno seguinte Talvez na verdade No turno 5 Eu posso fazer um Compiler in Argumento Com o Essence Cater De backup Fez um Glimmer of Genius A gente vai fazer O nosso Glimmer of Genius Em resposta Eu quero essa Lend Topo Isso aqui vai pro fundo Porque eu preciso Continuar encontrando Lends Encontramos as duas Lends Que é muito bom Vai resolver o Glimmer of Genius dele Vamos ver como é Que ele vai botar aí Ele colocou Vejamos 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 Uma carta no topo E no fundo Que nem a gente Então tá justo Tá tudo em casa Por enquanto Estamos de igual pra igual Ok Outra Lend Eu vou ter que Mano que merda Vou ter que descartar Uma carta Isso Bom Eu posso fazer o Compiler in Argumento Mas eu não quero E não tem nada Que eu quero descartar Aqui da minha mão Esse é o problema Eu não me importo Em descartar um terreno Mas eu acho que não tem problema De descartar um terreno Não Não tem problema De descartar um terreno Não Até porque A gente vai ter O draw Do Hierografo Ilumination Do Glimmer of Genius Tem muita coisa ainda Pra comprar Então a gente tá de boa O ideal seria que ele fizesse um bicho Pra gente poder Ih, tá ciclando Cast Out Se tá ciclando Cast Out É porque ele tá procurando Lend Provavelmente Fez a Lend Vamos ver se ele faz Um drop 4 maneiro Pra gente poder Dar um counter E não precisar Descartar no próximo turno Não tá fazendo nada Vamos então fazer O nosso Glimmer of Genius Vou querer a Lend Eu vou querer essas duas cartas Na realidade, né Pode ficar as duas no topo Vamos comprar as duas A gente tá com nove cartas Na mão Eu acho que agora Vou usar o Compiler in Argumento Aqui só pra gente Não ter que descartar Porque se eu fosse descartar Provavelmente eu descartaria ele Inclusive Vamos ver se o oponente Anula Não E que ele milou aqui Um Glimmer of Genius Beleza Outro Cast Out Olha Tem um Lamog E um Blind Herder aqui Belezinha Vamos passar o turno pra ele Fez o Eater Hub Então ele tá atingindo Os Lend drops dele ainda Tá fazendo um Sire of Stagnation Quando um terreno Entra no campo Sob o seu controle E o jogador vai zelo Duas cartas Do topo do Grimório E você compra duas cartas Bom Eu vou dar um Essence Cater Nisso aqui Obviamente Óbvio Estamos de boa Bem tranquilo aqui Eu só preciso encontrar Aquele nosso artefato Né mano Porque as coisas Estão começando a ficar Complicadas A gente tem 7 manas Eu poderia fazer um Hierogly Flumination Agora procurando ele E tendo O backup de Sence Cater Caso a gente não encontrasse Mas eu acho que realmente A gente tem que jogar O jogo lento aqui Ele tem 5 cartas na mão A gente tem 6 Vamos lá Faz um bicho aí mano Quando Conjura O oponente Exil as 4 cartas Do topo do Grimório Você pode Qualquer número de terrenos Entre ele no cemitério Sob o seu controle Bom Nós vamos obviamente Dar A gente pode fazer um Gearhulk Aí na verdade Né 6 manas Dar um Gearhulk E dar um Essence Cater Eu acho que é isso que eu vou fazer Pra mim tá ótimo Ele não tem como responder Esse Gearhulk Com uma mana só Eu posso na verdade Fazer um Grimão Melhor só dar um Essence Cater Deixa ele pegar os terrenos aí O deck tem vários terrenos Talvez ele encontre alguns Inclusive Beleza Vamos ver quantos terrenos Ele encontra né Vamos ver quantos terrenos Ele encontra Resolveu aí Se ele pegar 2 terrenos Olha Nenhum Caramba Isso é muito bom mano Isso é muito bom Ótimo Ótimo Beleza Outro Ceremonial Rejection Nós paramos de atingir Nossos Land Drops A gente tem 7 manas Então eu posso fazer Um Yalogro Flumination Agora pra tentar encontrar A nossa Land Vamos ver o que a gente encontra Ótimo Encontramos a nossa Land Vamos passar o turno pra ele Temos 3 counters de backup E eu posso começar A sacrificar nossos desertos Pra fazer ele lá 4 Só que eu acho Que não vale a pena por enquanto Bom Aparentemente Nós somos mais controls que ele Ele deu azar Não encontrar os terrenos Eu posso também Voltar o Gearhulk Pra minha mão Se eu quiser Pra eu usar de novo Ou qualquer coisa do gênero No momento A primeira habilidade disso aqui É um tanto quanto inútil né Porque a gente não vai Enfim Usar pra nada 3, 6, 7, 8 Logo logo Vai fazer um Lamog O Lamog no Hardcast Alright, alright, alright Ele tem que pagar 3 manas É isso Então olha Na verdade Eu não sei se eu vou ter Outra oportunidade pra isso Então a gente vai fazer O Ceremonial Rejection aqui Deixa ele Olhar os terrenos aí Quer pegar terreno Pode pegar Ele vai poder rampar legal Pro Lamog Mas a gente tem counters Infinitos pro Lamog Ele vai poder exilar O nosso Gearhulk Se ele fizer um Lamog né Mas tudo bem 4 cartas entrar no exílio Cara, realmente não encontrou Nenhum terreno Não, pegou Pegou um Hypno Reveolat Tá aí, tá ótimo Ele vai poder milar a gente Se ele quiser Temos menos cartas no Grimório que ele Precisamos ficar ligados com isso Inclusive Felizmente estamos batendo 5 ainda Todo turno com o nosso Torrential Gearhulk Uma carta muito forte Talvez ela morra logo logo Exila o Artefato ou Encantamento É amigão Isso aí eu vou ter que anular A menos que você pague 3 Me desculpe Agora você vai passar o turno pra gente Tem duas cartas na mão Nós encontramos outro Supreme Will Vamos bater 5 aqui de boas Vamos levá-lo a 10 Essa Chimera Invent tem Life Link É uma 2-3 Certo? Precisamos ficar ligados com isso aí também Estamos levando o cara a 10 de vida Temos aqui 3 counters de backup Temos mais cartas que ele na mão Eu acho que o nosso plano de mil aqui Não tá tão efetivo na verdade Porque nós não encontramos o nosso Artefato Vamos na verdade ver quantos que ele milou aqui Ele milou algum do nosso Artefato? Não, não milou nenhum Milou um na verdade Destrói todas as criaturas Você ganha um ponto de vida pra cada criatura destruída dessa maneira Isso aí é sacanagem mano Isso aí é sacanagem Vamos fazer o seguinte então Eu tenho 9 mandas Eu não consigo fazer tudo que eu quero Vamos fazer da seguinte forma Vamos retornar pra mão O nosso Gearhook Vamos retornar pra mão O nosso Gearhook Eu quero ele Ele pode ser útil ainda pra gente ganhar Então eu não quero perder O Gearhook que eu tenho Você não vai ganhar vida nenhuma A menos que você transforme Sua Chimera Invent E ela morra Ele pode bater com a Chimera Invent Inclusive se ele quiser recuperar um pouquinho De vida Talvez seja isso que ele faça Inclusive né Olha aí Tá batendo com a Chimera Invent No final do turno dele A gente vai fazer o Supreme Wheel Pra olhar as cartas do topo aí Na verdade eu acho que eu posso fazer agora Inclusive né Vamos ver aqui o que a gente encontra Encontramos um Flying Sanity E um Compelling Argument Vamos pegar o Flying Sanity Passar o resto pra baixo E agora a gente tem o nosso O nosso plano aí de 1000 né E eu acho que não vai funcionar muito bem não Mas enfim A gente pode tentar Vamos fazer o nosso terreno A gente pode fazer A gente tem 8, 9 e 10 manas Então a gente pode fazer as duas aqui Vamos encantar nosso amigão E agora a gente vai poder Primeiro fazer o Gearhook E fazer Inmilar Deixa eu ver quantas A gente pode fazer Inmilar Se eu não posso né Só instantânea infelizmente Em último caso eu faço o Gearhook Pro Supreme Wheel Ou pra um Eu posso também começar a sacrificar Meus próprios desertos Pra fazer Inmilar 4 E depois Inmilar 8 E aí depois Inmilar mais 8 16 É uma maneira legal Encontre Escolha um Artefato Escolha uma carta Que não seja um Artefato Nenhum Terreno Procure no Deixa eu ver No Cemitério Na mão E no Grimório Por cartas com o mesmo nome Exila e depois Embaralha Como é que a gente vai lidar com isso Eu não tenho como anular isso aí agora Eu posso fazer um Gearhook Ele não deu alvo ainda Então não pode ser um Artefato Nenhum Terreno O que ele vai escolher mano O que é que ele vai escolher Eu não tenho como anular isso aí Infelizmente Mas a gente pode fazer um Gearhook E usar um Glimmer of Genius Na verdade eu acho que não tem nada Que ele escolha Que seja muito difícil né Porque é no Artefato Então ele pode no máximo Pegar isso aqui Mas não precisa de mais De um disso aí Pra me dar bem Ele pode pegar aquela outra parte Do combo Se ele quiser né Então talvez a gente Bom Ele vai procurar a nossa mão Depois Então deixa isso aí resolver Vamos ver o que ele vai escolher Provavelmente ele vai pegar Como é que é o nome dessa carta Isso aqui ó Starlet Awake Starlet Awake É uma carta muito forte E o Persistent Nightmare Essa arte do Persistent Nightmare É muito foda mano Foi isso mesmo que ele pegou Exilou tudo Como já esperado A gente no final do turno Ele vai fazer um Glimmer of Genius Baludão E aí depois a gente começa A milar o cara Porque a gente precisa encontrar Alguma coisa que milhe cartas Do topo do deck dele O que que ele vai fazer aí Um, dois Ele olhou só a nossa mão Certo? Então ele sabe o que nós temos na mão Fez a Shamblin Vent Lembrando que ela não voa Então a gente pode jogar o Gearhulk Na Morelvis Gearhulco Vamos fazer um Glimmer of Genius Vamos comprar Dar Square 2 Comprar duas E ganhar duas energias O deck não tem muita interação Com a energia não Na verdade Mas whatever Vamos conjurar aqui E aí Cadê as cartas do topo? Eu só quero passar Terreno pra baixo E deixar mils no topo Se a gente encontrar os mils Certos até a gente ganha Nesse turno talvez Agora você conseguiu Mano Agora sim Infelizmente não tem como Mano lá isso aí Mas nosso Glimmer of Genius resolve Olha, isso é bom Isso vai pro topo Isso vai pro fundo Encontramos outro deserto Talvez Nós ganhamos Not sure Mas talvez nós ganhamos Ele mila duas Tem 35 cartas no deck Encontramos Aqui uma ilha Vamos fazer Um Flying Free Insanity Vamos Deixa eu ver Pagar dois Sacrificar um deserto Ele coloca As quatro cartas do topo Então vamos lá Aqui Eu acho que fechou Mano Um, dois Aqui Sacrificar ele mesmo Aí aqui tá quatro E aqui tá quatro Eu acho que fechou Sim Não vou ter como usar Pela última vez aqui Infelizmente Mas já é o suficiente Porque ele mila oito aqui Depois dezesseis aqui Vai ficar com três cartas no deck Na verdade É isso Mila oito É agora mila dezesseis É Tá com três cartas no deck Eu não acho que ele tenha Como ganhar esse jogo No máximo Se ele fizer um top deck De Lamog A gente dá um counter Enfim Eu acho que não tem como não Fez uma Chamblin Vent Bom, concedeu a match Muito legal, cara Conseguimos bater Em uma espécie de Esper Midrange Ou Esper Eldrazi Não sei Vocês comentem aí Nos comentários Que é o nome desse deck É o nome científico dele Mas pra nossa primeira match Até que o deck Funcionou muito bem Não sei se eu cometi algum erro Mas a gente conseguiu levar De dois a zero tranquilo Bom, vamos lá então Vamos procurar uma outra match Pra vocês Ok, ganhamos um dado Estamos jogando contra o Dan Solomon Temos o combo na mão Certo Precisamos rezar Pro cara não tá de control Na verdade Cara naquela Se ele tiver de control Não tem problema A gente vai ter que jogar O jogo control Acontece que se ele tiver Tipo com um deck Midrange Sem counters É o melhor match possível Pra gente Isso pode significar RG Energy RG Ramp Não sabemos ao certo Já temos nossas quatro lentes O que é muito bom Todas com a mesma arte Inclusive Pra quem tem toque Beleza Passou o turno pra gente Ótimo Vamos fazer o nosso Frame Sanity E no próximo turno A gente já vai milar 13 Mais 13 26 E ainda no outro turno Mais 26 Então As coisas estão tranquilas Digamos assim Nossa, a gente comprou outro ainda Jesus amado Vamos lá Mila 26 aí Depois a gente vai fazer milar Mais 26 Ótimo O cara tá com 23 cards no deck Agora a gente vai poder ver o que que é É um Jundi Fatal Push Blossom in the Fence Tem Glory Bringer Doom Fall Tireless Tracker Ok Eu acho que fechou Amigão Vamos lá Mila mais 26 aí Vamos ver o que você vai fazer Eu acho que fechou Turn 5 kill em cima de um Jundi O cara fez Lens e perdeu Caramba, esse deck é bizarro assim mesmo ou não? Bom, Dispel parece interessante Mas eu não sei se Eu acho que o match é só bom pra gente mesmo Vou colocar 2 Sense Cater Ele pode ter algum remove aí Acho que 2 Negates é legal Thing Ness não E isso aqui pode ser bacana também A gente vai tirar Sensor Eu acho que não é tão bom E qual a quantia de removals que ele tem Talvez o Gearhook não seja a melhor pedida A gente pode tirar um Não sei se eu estou sideando corretamente Na verdade dá pra deixar Vamos deixar um Sensor só E vamos tirar Dá pra tirar E aí? Tira um Negate Deixa um Sensor O Sensor ele é pontual, entendeu? Ele é uma picada de cobra Assim ó Ele é sagaz Na hora Quando ele é bom Ele é muito bom Então vamos deixar um Deixa um que vem Deixa um que vem Ok, nossa mão tá bacana Apesar de não termos o combo Vamos ter que caçá-lo Espero encontrá-lo com essas outras cartas aqui O cara não fez um drop 1 Encontramos uma parte do nosso combo Vamos passar o turno pra ele Talvez a gente comece a ciclar Nossas coisas aqui Porque o late game Provavelmente é do cara Vamos ver qual é o drop 2 dele Ok Mesmo a manutenção Você pode pagar 2 Se você compra uma card Perde 1 de vida Isso é ótimo pra ele Não vamos fazer nada na passada ainda Encontramos outra Islândia Podemos milar 5 Mas eu prefiro deixar isso aí Pra quando a gente tiver o combo na mão Vamos passar o turno Por enquanto Não temos muito o que fazer Nós já temos nossas 4 lentes Talvez Eu não vou comer Eu não vou ciclar nada aqui A gente não tá com muita pressão Estamos tomando 2 de dano por turno só Agora estamos tomando 4 de dano por turno Ok Enquanto você tem 6 mais terrenos Ele e as criaturas terrenos Você conta Tem mais 2 Mais 2 Estamos tomando 2 aqui Vai atacar Ganha 1 de energia Vamos continuar comprando cartas aqui Negate não é exatamente o que eu quero Nós temos o Supreme Wheel Pra anular o próximo drop dele Se ele fizer um drop relevante A gente dá o Supreme Wheel Se não Eu acho que eu vou Eu não vou ciclar nada aqui na real Deixa ele Pagou 2 Pagou Perdeu um de vida Comprou uma carta Tá batendo 4 aqui A gente tá indo a 14 Eu preciso encontrar aquela carta Que volta tudo pra mão Tá ligado Pra gente ganhar um tempo Talvez eu até ciclo esse compelling argument Porque a gente já tem uma parte do combo aqui Beleza Estamos tomando 4 Estamos indo a 14 Se ele não fizer nada Eu ciclo Se ele fizer alguma coisa Eu dou o Supreme Wheel Carta Aquela quantia de cartas Isso aí eu não vou poder deixar resolver A gente tem aqui o Supreme Wheel Anula menos que pague 3 Certo Beleza Passou o turno pra gente Passou ou não passou Ele não tem como pagar 3 Encontramos um deserto Eu não vou milar 13 cartas dele aqui A gente pode Ficar de boas E fazer um Grim of Genius No final do turno dele A gente ainda tem Acho que 3 Gearhooks no deck Então Estamos de boa Ganhou uma energia Tá batendo 4 ainda A gente tá indo a 10 Agora se ele fizer um drop 4 Pesadão Aí vai ser problema Pesadão Quem já viu esse vídeo do pesadão Esse vídeo pesadão é genial Samut Ganhar double strike Aí não rola né amigão Aí eu vou ter que dar um negate nisso aí Porque daí você me exige Você me obriga E eu vou ter que ciclar essa churanha aqui mano Senão a gente vai ter problemas Porque no momento a gente não tá tendo Licença poética Pra fazer as coisas que a gente precisa No caso a gente não tá tendo tempo Talvez eu ciclo ele até as duas Vamos ciclar isso aqui Vamos ver o que a gente encontra Outra land Vamos ciclar isso aqui Outra land Jesus amado Outra land Ok agora nós temos probleminhas Ele vai bater 4 A gente vai a 6 Eu vou ter que dar um glimmer of genius No final do tour dele E rezar pra encontrar aquela mágica Que volta tudo pra mão Tá ligado Isso se ele não tiver tipo um glory bringer Agora E se ele tiver já era né Vai bater 4, 8, 10 Caramba Comprou uma carta Vai atingir o land drop dele Provavelmente A gente encontrou muita land também né Vamos combinar 5, 6, 7, 8 lands Muita coisa Deixa ele bater aí Belezma Vamos a 6 Ele vai ganhar uma energia Deve ter mais cartas na mão Que a gente também E a gente tá longe De conseguir combar Eu acho que esse jogo é dele Mas a gente não vai desistir não Passa o turno pra nós cara Passa o turno pra gente Ah meu Deus do céu Escolhe uma criatura E descarta Não temos nenhuma criatura cara Então vamos ficar de boa Nem vamos usar a gleam of genius Em resposta Porque vai que a gente Acaba encontrando um gear hook E é obrigado a passar pra baixo Então a gente vai deixar ele fazer isso aí primeiro Mas ele fez isso no turno certo Porque no turno 5 Ele sabe que a gente usa gear hook Drop 3 A gente vai fazer um gleam of genius Em resposta Não que tenha o que a gente possa fazer Na verdade Supreme will Não resolve Started awake Também não A gente vai ter que passar os dois pra baixo Os dois pra baixo Essence scatter E outro started awake Não vai resolver A gente tá morto no próximo turno O que a gente encontrou Um terreno E é isso né Não tem o que fazer não 3, 4, 5, 6, 7 A gente pode milar 13 cartas Do grimório dele E é isso Não temos o que fazer infelizmente Vamos conceder o jogo Vamos ver se ia demorar muito Pra vir aquela instantânea Meu Deus Outro start awake Aparentemente ia demorar muito Pra gente conseguir encontrar Nossa Tava tudo junto aí as cartas Olha que bizarro mano Que loucura Ó Duas cartas iguais Aí depois duas cartas iguais Aí depois duas cartas iguais Depois duas cartas iguais Esse mol É um danadinho mesmo Vamos lá Sensor Dispel Sermonial Rejection Gearhook é legal Mas ele tem aquele descarte Talvez mais counters Seja interessante O sensor no play Parece muito melhor Vamos tirar um Compare in argument Negate Pode ser bom pra parar Samut Eu não sei se eu tenho Counters melhores Supreme will Dá pra tirar um Isso aqui É bom Isso aqui é muito bom A gente vai colocar o quarto Isso aqui inclusive Cadê Eu tenho mais um desse aqui Não tenho Ou a gente já botou o terceiro Nós já botamos o terceiro Vamos tirar um Hieroglyph Illumination E vamos lá Eu não sei se eu tô Saídido corretamente Mas No primeiro match A gente foi muito bem Porque a gente encontrou O combo na mão No primeiro game no caso E no segundo game Não tivemos nem chance Ok Pelo menos agora Temos como segurar um pouco O jogo com o Engulf the Shore Moligar 6 é bom Teoricamente né Contra o 1000 Porque você tá com uma carta Mais no deck É uma carta mais Que ele tem que milar Tá ligado Enfim Vamos fazer além de passar Obviamente a lógica não é essa A gente só tem drop 4 na mão E temos 3 terrenos Então a gente precisa encontrar O quarto terreno até lá Ou encontrar alguma coisa Que compre terrenos pra gente Vai ter drop 1 Ok Cara nós não temos criaturas Só o Gearhook Você não vai É mais pelo Scry talvez Eu acho Isso aqui é um bom Um bom drop 1 Quando você tá no Mulligan Vamos ver se ele vai deixar A carta do topo ou não Deixou a carta no topo Encontramos o quarto terreno Vamos passar o turno pra ele Eu queria muito Um Essence Scatter Agora Seria incrível Pra anular o drop 2 dele Que ele provavelmente terá Não Não tem Outro Tudo bem Só pelo Scry O cara tá fazendo isso Só pelo Scry Basicamente Bom que ele tá usando Todos os drops 1 aí já Não mudou nada Botou uma carta no topo Encontramos outro drop 4 Jesus amado Talvez eu tenha que ir Pelo caminho de pagar 4 E milar 13 de cada vez Mano A gente consegue milar metade Fez um Towerless Tracker A gente não tem como responder Infelizmente Não temos counter pra isso Encontramos outra land Eu vou passar o turno pra ele Final do turno dele A gente vai fazer um Grimmer of Genius Eu não vou tentar milar 13 Porque ele vai a 30 e... 30 e... 37 Depois ele vai a 24 É isso Tudo bem Fez uma land Botou uma clue Tá com 3 cartas na mão Ele já conseguiu se recuperar Mais ou menos bem Do Mulligan Digamos assim Porque Agora o card advantage Que ele tem pelas clues É muito alto Revela a mão Você escolhe uma carta Que não seja o terreno dela E exila aquela carta Isso não é muito problema Na verdade Porque nós temos O Grimmer of Genius Vezes 2 Talvez ele tire aqui O Engulf the Shore Ou talvez um... É, tira o Engulf the Shore Que é o nosso out Mas a gente tem mais 2 no deck E a gente consegue encontrá-los Sem maiores dificuldades Tá passando o turno pra gente Vamos fazer um Grimmer of Genius Encontramos um Flare of Sanity E vamos passar isso aqui pra baixo Compramos um Comparing Argument Encontramos um Sensor também Temos 5 manas Vamos fazer um Flare of Sanity Dando o alvo nele E agora é a gente tentar Anular as coisas dele com o Sensor Se ele conseguir fazer um... Se ele tentar fazer um Drop 5 E a gente conseguir encaixar o Sensor Não se esqueçam O que eu disse pra vocês Um Sensor bem aplicado Pode ganhar jogo, mano Ele pode fazer a gente perder o jogo, né? Mas a gente pode tentar Ganhar o jogo também Vamos lá Tapa 4 manas Olha aí O que um Sensor bem aplicado Não faz, meus amigos Quando eu digo pra vocês Que um Sensor bem aplicado É um Sensor bem aplicado O pessoal ri Não, cara A carta é incrível Faz a Lend aí agora, cara Faz a Lend aí agora Não fez, né? 6 manas Start Awake E Comparing Argument Agora ele vai milar 26 cartas Vai ficar com 4 cartas no deck Na verdade, milou Foram 13 mais 13, né? É isso Tá com 11 cartas No próximo turno ele perde Agora ele vai ter que encontrar Um descarte Pra tirar o nosso Start Awake Da mão E ele tem como fazer isso Fez uma Clu Vai estourar a Clu Vai deixar a mão na preta aberta Pra ver se acha um descarte, né? Mas bem que eu não sei Se tem alguma coisa de descarte Pra fazer Ele tá colocando uma carta No cemitério Então ele já vai milar Mais uma E ele concedeu a match Incrível, mano Esse Monobloomil É animal Conseguimos jogar duas partidas E ganhar as duas, velho Muito da hora mesmo Bom Esse aí é o Monobloomil Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham entendido Qual é a ideia do deck Conseguimos cair contra dois decks Bem diferentes E eu acho que deu pra vocês Terem uma ideia Como é que o deck funciona Beleza? Eu acho que é isso Obrigado por terem assistido Deixem um like Se inscrevam no canal Não deixem de me seguir Nas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo Novamente Como vocês estão vendo aqui na tela Esse vídeo só foi possível Graças ao Jovem Ud Que me emprestou a conta dele Então vão lá Facebook.com Barra Jovem Ud Dá um like lá Comenta lá Agradece o cara Porque se você gosta do canal Não tem maneira melhor De você ajudar O nosso projeto Do que ir lá E falar Pô, valeu aí Por emprestar a conta pro André Eu gosto do canal dele E eu fico feliz Que você esteja ajudando o projeto É isso a melhor coisa Que você pode fazer Porque faz a comunidade crescer E as pessoas interagirem entre si E a gente faz a comunidade Magic brasileira Crescer cada vez mais Beleza? Vou ficando por aqui Padrinho tá aí na tela Tá tudo na descrição do vídeo Pra quem quiser dar uma olhada No domingo que vem Temos mais Standard aqui pra vocês Provavelmente vamos jogar De RG Energy Que esse sim É um puta de um deck no meta Então é isso aí Muito obrigado Um abraço E falou Tchau